Fala pessoal, tudo bem? Grande abraço, não esqueça, deixa o like, se inscreva e ative as notificações do canal. Sempre atualizando informações da Dupla Grenal pra você. No oferecimento de Armazém do Cais, segunda a sexta-feira, entregando peixes e frutos do mar congelados na sua casa. E agora uma novidade, hein? Tem pizza lá também? Pede agora no Armazém do Cais. E também o oferecimento de KTO. Esse vídeo vai trazer três situações e a primeira vem agora, já, sem pestanejar menos de um minuto de vídeo. O que vocês gostam de ver aqui no canal? Notícias, análises, o que vocês querem ver mais além do que eu já tô apresentando? É você que vai decidir o que mais terá aqui no canal, tá bem? A segunda, já vamos lá. Michel. Muitas pessoas me perguntando sobre o Michel. Tá treinando normalmente. Ele passou por uma cirurgia no joelho em agosto de 2020. Olha aí que situação, né? Em março de 2020 ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo. E devido à situação pandêmica do país, teve que esperar até agosto pra realizar a cirurgia. Depois, fez o final do seu tratamento em Porto Alegre e está à disposição agora. No final do ano passado, ele ainda teve uma conversa com o Renato. E o Renato deixou bem claro pra ele que queria contar com ele em 2021, se ele voltasse em boas condições. Ele treina e aguarda uma oportunidade do técnico Thiago Nunes. Vasco, Chapecoense e Sport consultaram o jogador há mais de 40 dias e não avançaram nas negociações. E nesse momento não existem negociações também para a sua saída. Michel teria que brigar por uma posição hoje com o Thiago Santos, com o Lucas Silva e com o Darlan também, que brigam por esta vaga aí de primeiro volante no time. Curiosidade, no Fortaleza foram seis jogos, cinco como titular e neste cinco como zagueiro. Lembram que aqui no Grêmio, como zagueiro, ele teve certamente uma das piores fases no tricolor. Ele que foi campeão da Libertadores em 2017. Douglas Costa não depende mais só do Grêmio. É isso aí. O Grêmio, oficialmente, não vai botar em papel, não vai anunciar numa nota que está no negócio. O Grêmio está no negócio pelo Douglas Costa e vai tentar contratá-lo. A informação que o Eduardo Gabardo deu de que ele, Douglas Costa, estará liberado pela Juventus, repercute e, mais do que isso, começa a dar confiança sobre a possibilidade da negociação. Mas já não depende mais só do Grêmio dizer que está no negócio. Depende também do Douglas Costa aceitar as ponderações, hoje, financeiras da situação. Para o Grêmio, como as coisas caminham, ficou melhor. A renovação contratual dele com a Juventus e o empréstimo com uma divisão de pagamentos mensais não era um bom negócio. O Grêmio organizava como um plano B, mas não era um bom negócio. O Grêmio não queria esta negociação porque via que, assim, teria que bancar por muito tempo, ou seja, os dois anos que ele teria de empréstimo da Juventus no Grêmio, um salário que estava fora da realidade. Ou seja, o Grêmio não ia neste plano. Era uma opção para tentar fazer um negócio. Agora, com a possibilidade desta liberação, vamos lembrar que a Inter de Milão foi campeã do campeonato italiano e a Juventus passa por uma situação financeira não tão positiva e vai fazer uma reformulação. Até conversei com o Giacomo Iacobellis, do Cautio Mercato, e ele me disse que isto vai acontecer, o Pirlo pode sair e alguns outros jogadores também vão acabar deixando o elenco. Então, inevitavelmente, o Douglas Costa está nesta listagem. E aí fica a curiosidade porque nem o Bayern e nem o Juventus querem aproveitar o Douglas Costa. No Bayern, porque é um entendimento que não houve retorno no empréstimo que ele fez e o Bayern também passará por uma reformulação depois da perda aí na fase de eliminatórias da Liga dos Campeões e, claro, também aí no Campeonato Alemão foi muito bem, mas vai tentar fazer umas mudanças. E a Juventus por toda essa situação. Perda do título, ainda não sabe se vai jogar a Champions e tudo mais. Então, tudo isso passa por um processo de reformulação também do jogador. E aí o Douglas tem que se adaptar para voltar para o Brasil. Lembremos aqui, 3 milhões e meio de reais é o que o Douglas ganha na Juventus. No Grêmio, ele teria que ganhar no mínimo, no mínimo, aí teria que aceitar no mínimo um terço disso. Um terço dá 1,200, 1,156 com alguma coisa. 1,156 milhões por mês. Não tem uma conversa pela produtividade, isso não está em debate. Então, fica essa situação aí em relação ao jogador. Aguardemos as próximas posições. Dia 22 de maio, ele está em Porto Alegre e passará férias. E aí sim, pode acontecer uma aproximação ainda mais forte entre o gremista Douglas Costa, que ele admite para os amigos que é e por isso que quer voltar, e a direção tricolor. Grande abraço, até a próxima. Fui!